Alô, meus queridos alunos do 2º B! Esse vídeo aqui vai pra vocês que tiraram a maior média de duas avaliações, uma de leitura e outra de língua portuguesa. Meus parabéns, eu tenho certeza que vocês irão bem melhor nas próximas avaliações. Ha-ha! Você já está em... Olá, cabeças pensantes do meu Brasil! Uiu, 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 uiu! Aqui, Hernandes, professor Hernandes, para falarmos hoje um pouco sobre o que é este famigerado texto. O texto é a palavra que deriva de tecido. Tem a mesma origem, na verdade, uma coisa não deriva da outra, mas elas têm a mesma origem. O tecido, ele é um conjunto de linhas entrelaçadas. O texto, o que ele é? Ele é um conjunto de ideias entrelaçadas. E essas ideias, elas vão trazer pra gente uma única ideia. Um tecido, como esse aqui, ó. Certo? Tem várias linhas, mas você vê uma única coisa. Isso aqui é legal. O texto tem várias ideias, mas ele diz sempre sobre uma única coisa. E existem alguns parâmetros que constroem essa ideia. Então, quando você vai fazer a leitura, você tem que se atentar a esta relação estabelecida com o parágrafo e também a uma relação estabelecida com o texto como um todo. O que eu estou querendo dizer? Que texto, ele é uma ideia, uma unidade de ideia. Esta unidade é feita de unidades menores, que são os parágrafos. E estes parágrafos, eles são menores ainda, construídos através das orações, dos períodos e das frases. Que, por sua vez, são construídos de palavras. E as palavras, por sua vez, são constituídas de morfemas, que é a unidade mínima de significado. Por exemplo, meninos, o S é um morfema. Mas isso aí é outra ideia. Então, percebam uma coisa. Nós temos que ter... Por que eu estou falando das palavras, das frases, orações, períodos... Está pegando mal isso aqui, né? Das palavras, frases, orações, períodos, parágrafos e o texto. Quando você entende uma parte do texto, você já está entendendo a ideia geral do texto. Aquele poema do Gregório de Matos. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Aqui, a parte representa o todo. Aí, estudamos o nome, inclusive, de metonímia. Bom, essa é a ideia de texto que nós pegamos aí. Falamos um pouquinho sobre o parágrafo introdutório. E falamos também um pouquinho sobre a construção do texto. Uma unidade de significado, composta por outras unidades, o parágrafo, que é composto por frases. E tudo isso tem que dizer uma única coisa. Uma só. Certo? Lembre-se disso. E, por enquanto, é só. Até mais! Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Compartilhe nas redes sociais à vontade. Lembre-se que todos têm o direito de saber e falar bem a língua portuguesa. E inscreva-se no canal para que, cada dia mais, você melhore a sua língua para um bom português. E até mais! Para vocês! E... 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 E...